Olá, hoje eu vim falar das furadeiras da DeWalt e também do nosso lançamento, que são as brocas de vídia e de aço rápido da DeWalt. Inicialmente, eu vou falar um pouco de furadeira para vocês. Esta é a DW107, é a primeira máquina da nossa linha. Essa máquina possui um mandril de 3 oitavos e também um gatilho eletrônico irreversível. Esta máquina, a DW107, mesmo com o mandril de 3 oitavos, ela tem uma capacidade máxima na madeira de até 25 milímetros. Tem outra coisa interessante que eu gosto de comentar, é com relação a como segurar uma furadeira. Muitas pessoas seguram aqui, mas não é a posição, digamos assim, correta. Porque o ideal seria que você segurasse aqui em cima, nesta parte onde ela tem esse encaixe, que é para dar um pouco mais de ergonomia na hora que você estiver trabalhando. E por que aqui? É que aqui, o seu braço vai ficar na mesma direção da sua broca. Com isso, quando você forçar o equipamento, ela não tem para onde correr. Já as pessoas que foram segurando aqui embaixo, tem este movimento de alavanca. Isso faz com que a broca fique oscilando e o furo acaba saindo com a sua entrada no diâmetro correto, mas o fundo do furo fica um pouco maior. Ou, às vezes, a broca pode até vir a quebrar devido a esta oscilação. Além da posição correta para o trabalho, tem um outro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês. Ao colocar uma broca no mandril, você aproxima as castanhas. E quando for apertar esse mandril, é importante você fazer o aperto nos três furos. Por que isso? Em cada furo que eu aperto, eu estou jogando uma pressão direcionada nessa região. Então, esta força está pressionando esta castanha do lado de cá. Se você apertar somente um furo, apenas uma castanha vai estar apertada, as outras duas vão estar soltas. E isso ocorre, basicamente, quando você está furando um concreto, por exemplo, essas castanhas tendem a quebrar. Além do modelo 107, a Dewalt também tem no mercado máquinas com mandrins de meia polegada, como é o caso da furadeira 502. Esta é a máquina que substituiu a DW508. Ela tem as mesmas características, só que com uma potência maior. Esta máquina possui 600 watts de potência, a DW502. Ela possui mandril de meia polegada, ela possui impacto para perfurações em ovenaria ou concreto. Também com gatilho eletrônico e reversivo e uma trava de gatilho. Basta você apertar e empurrar a trava para cima e o gatilho fica acionado diretamente. Para que serve esta haste? Você, colocando a broca aqui na máquina, você vai regular esta haste para que, quando atingir a regulagem de profundidade, esta peça vai bater na parede e a máquina, você já sabe que ela já está com aquela profundidade que você precisa. Se por acaso esta broca travar na parede, é muito difícil de você conseguir ter força aqui nesta mão para conseguir segurar esta máquina e evitar que ela gire. O que vai acontecer? Este pulso vai deslocar. Você pode quebrar o seu pulso. Isso acontece muito no mercado. Por quê? Porque as pessoas não utilizam a empunhadora auxiliar. É obrigatório o uso da empunhadora auxiliar para perfurações maiores. Essa é a posição correta. Empunhadora auxiliar, mão esquerda no punho, mão direita aqui atrás. Esta seria a posição correta, porque o meu braço está na mesma direção da minha broca e se por acaso ela der um travamento, com esta empunhadora eu consigo segurar e não deixar ela virar. Também na nossa linha de furadeiras, a gente tem aqui a DW508S. Esta máquina tem um grande diferencial, que é a sua carcaça. Esta carcaça, a parte amarela dela, se vocês notarem, ela é inteira. Ela não tem divisão, ela não é partida. Para perfurações e diâmetros maiores de broca, onde existe um esforço maior do equipamento, é interessante que você use equipamentos assim, com esta configuração de carcaça. Esta máquina, como todas as outras da linha da DWALT, possui o gatilho eletrônico irreversível. Para que serve este gatilho? Vamos pegar agora uma broca da nova linha da DWALT, uma broca de aço rápida. Quando você vai começar o seu furo, você começa lentamente o furo, marca o seu furo, após ter feito a marcação, você acelera e continua a perfuração. Essa é uma madeira fina, é um MDF. Se por acaso você estivesse furando uma madeira maciça, ou até mesmo com uma broca de vídia, você estivesse furando um concreto e essa broca travasse dentro do furo, você iria fazer a reversão para facilitar a retirada da broca de dentro do furo. É para isso que serve este sistema. Note que a saída da broca, no caso das madeiras, principalmente as madeiras revestidas, tende a dar um lascamento aqui na saída. Ela lasca um pouco e isso diminui o acabamento da perfuração. Para resolver este problema, basta que você pegue uma outra peça de madeira e faça aqui um apoio. E você faz a perfuração. Com isso, o que vai acontecer? A saída é limpa, sem nenhuma rebarba e você tem um acabamento perfeito. A ponta da broca é responsável por efetuar o furo. E o seu corpo, onde possui esse helicoidal, é responsável por retirar o material que a ponta está retirando. Ele vai tirar todo o pó de dentro do furo. Já nas brocas de aço rápido, a gente também tem o helicoidal. Só que no caso de madeiras maciças, principalmente, eu tenho até um pedaço aqui para mostrar para vocês. No caso desses pedaços de madeira maciça, este helicoidal não é rápido o suficiente para retirar todo o material de dentro do furo. O que ocorre? Se a pessoa estiver furando e forçar a broca de uma vez para dentro do furo, há a possibilidade disso daqui encher de material. E ele vai estufar lá dentro e, com isso, a broca pode vir a travar ou queimar a sua broca. Então, na madeira maciça, o interessante é que você faça movimentos, vai e vem, para que você ajude a broca a fazer a perfuração. Eu vou demonstrar isso para vocês aqui agora. Se você fizer isso, você certamente vai ter um aumento da vida útil da sua broca e uma perfeição no seu furo. Agora, eu também gostaria de demonstrar o uso das brocas de vidia. E agora, vamos ajustar a aço de profundidade. É muito simples. Pegue na bancada ou em cima de uma mesa a bucha, deixe ela aqui na borda, aproxime a broca próxima a ela e encoste a aste na superfície. Com isso, você já tem certeza da sua medida aqui. Vamos passar agora para a posição de impacto, para cá. E vamos fazer a perfuração. E é isso aí. As brocas da DeWalt, tanto de aço rápido quanto de vidia, possuem nas medidas em milímetro e também em polegada.